Antigamente, na época, no mundo mais simples, havia um mundo que era binário. Você anunciava na TV, no rádio, no jornal, era mais simples. Hoje não. Hoje eu digo que o cliente, a marca, ela fica olhando para as possibilidades como se fosse buffet de churrascaria. Tem 400 pratos e ela não entende direito aonde ela vai. E aí o papel do estrategista é desenhar um caminho para ela, para ela, entende? E é isso que você precisa no mundo moderno. E a N10 faz esse trabalho, entendeu? Então, eu descobri o seguinte, no passado a propaganda era a alma do negócio, agora a estratégia é a alma do negócio. Tem muita maneira de você construir uma marca, não é mais só com publicidade, pode ser até publicidade. E é esse trabalho que a gente está fazendo e me deixa a parte com muito sucesso.